Eu vou começar fazendo o cabelo da Bela, eu estou usando aqui o marrom e 23 gramas de massa. Eu abri aqui a massa, não vou deixá-la muito fina, pode deixá-la com meio centímetro de espessura. E vou colar aqui na cabeça, contornando a orelha. Aqui, ó, deixa ela bem lisinha. Então, a gente vai com a palma da mão alisar. Aqui eu tenho 8 gramas de massa, vou fazer uma bolinha e um rolinho com uma parte mais fina que a outra. Deixa esse rolinho com 8 centímetros. E aí, a gente vai colocar ele aqui, bem aqui em cima da orelha dela mesmo, aí vamos contornar aqui. E aí, você vai ajeitando, é só ir apertando, deixando essa parte de baixo mais grossa. E aqui a parte de cima mais fina. Mas aperta ela, pra ela unir com a massinha da cabeça. E desse lado, você faz o mesmo jeito. Agora, eu vou marcar o meio aqui, ó, da cabeça, pra fazer a divisão do cabelo dela aqui na frente. Pode marcar bem aqui o cabelinho. Deixa bem retinho aqui. E você vem, ó, e ajeita, pra ele ficar um pouquinho dividido aqui. Aqui, ó, nessa parte, eu vou emendar, tá? Você achata ele um pouco. E aí, você vem e emenda essa parte. Já emendei, ó, todo aqui, essa lateral toda, dos dois lados. E agora, eu vou marcar. Agora, pra franja, eu peguei aqui 5 gramas de massa. Vou fazer, ó, um rolinho. Com uma partezinha mais fina e a outra, assim, um pouquinho mais grossinha, ó. Puxa, assim, um pouquinho, porque ela tem a voltinha bem aqui do lado, ó. E aí, você vem e aperta aqui. Faz a mesma coisa do lado de cá. Eu vou emendar essa parte aqui, ó, e depois eu venho e divido de novo. Ó, ajeitei aqui o cabelinho dela. Deixa ele bem viradinho aqui, assim, ó. E aqui, você aperta bem, tá? Aqui, eu apertei bem, ó. Depois, se sumir a marcação, você reforça. Agora, aqui na frente, a gente vem e marca aqui também, ó. E aí, a gente já pode fazer as marcações daqui. Eu vou fazer o rabinho que ela tem atrás, ó. E vou fazer umas marcações. Aqui tem 2 gramas de massa. E o lacinho, aqui eu tingi a minha... Um pouquinho desse azul e um pouquinho de branco. Aí, ficou nesse tom, que é o tom do vestido dela. Fazer um rolinho. Aqui eu tenho 1,4 gramas de massa. Vou fazer... Vou dividir aqui no meio. E vou fazer o laço. Vou pedir aqui um pedacinho de massa. Vou colocar aqui no meio. E aí, eu vou fazer... Vou passar cola aqui no rabinho. E vou colar o laço aqui. Aqui, ó. Eu medi na referência, ó. Um pedacinho de massinha aqui do cabelo dela. Aqui tem 0,4 gramas de massa. E eu vou colar aqui. Aqui eu já pintei o olhinho. Eu risquei com lápis. E depois só passei tinta. Aí eu fiz parecida com essa. E o rostinho e o cabelo já ficou pronto. Eu vou começar a fazer o vestido da Bela, mas antes eu tenho que fazer a parte aqui dos seios dela. Coloquei duas bolinhas de 3 milímetros cada uma e vou emendar. Eu tenho que deixar secar antes de colocar a roupa. Eu cortei aqui um pedacinho de massinha branca e vou fazer a blusa. Tem que ser bem fininha essa massinha. E agora a gente vai puxar aqui pra baixo pra ela não ficar nenhum degrau na hora de colocar o vestido. Pra fazer a gola, eu peguei um pedacinho de massinha branca bem fininho e vou fazer e vou colar aqui, ó. E a gente pode emendar com a blusa. Você passa o palito com o algodão molhado na água e vem e une essa parte aqui com a blusa. Eu vou fazer primeiro a parte da saia, porque pra fazer a blusa eu tenho que já colar o bracinho. E eu vou esperar mais um pouco assim essa blusinha secar pra não acabar deformando. Então, eu abri aqui, ó, uma massinha com 3 centímetros de altura, um pouco mais grossa na parte de cima e um pouco mais fina na parte de baixo. E vou colocar aqui na cintura, ó, um pouquinho só maior aqui. Deixa passar um pouco, tá vendo? Porque vai secar e vai encolher. Se você não deixar esse espacinho aqui embaixo, vai aparecer o corpinho. Então, tem que deixar com meio centímetro aqui de sobra de saia. Aqui na parte de cima, a gente vai puxar um pouco, ó, pra hora que eu colocar a blusa não ficar nenhum degrau. Agora, eu já vou fazer a blusa dela. Lembra da outra aula que eu ensinei a fazer o bracinho? É o bracinho de princesa que você vai fazer. Abri uma massa branca bem fininho e vou fazer a manga da blusa. Já pode colar aqui. Aqui você pode puxar pra emendar. E faz a mesma coisa desse lado. Espere agora secar um pouquinho aqui os braços pra depois a gente fazer a blusa dela. Então, cortei aqui, ó, uma partezinha da frente e faz a mesma coisa, corta a mesma coisa pra parte de trás. Só vou medir aqui pra ver. Deixo um pouco arredondado aqui essa parte no canto. Vou tirar um pedacinho daqui, ó, que ficou um pouco largo. Bom, 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 bom. Aí, aqui na parte de trás, a gente faz a mesma coisa, ó, coloquei e agora eu vou emendar. Aí, você recorta a parte que, às vezes, fica sobrando, pra ficar bem certinha no corpo. E a gente vai cortar o aventalzinho dela. Eu abri aqui uma massinha bem fininha, branca. Um pedacinho bem pequeno, eu vou fazer o lacinho. Um pouquinho de cola aqui e vou fazer um acabamento aqui na manga da blusa dela, só com um pedacinho de massinha. A cestinha, eu peguei aqui, ó, uma bolinha, achatei, uma bolinha de meio centímetro e um pedacinho de massinha também com meio centímetro. Vou fazer a cestinha. Fiz aqui um rolinho, ó, bem fininho e vou fazer o acabamento aqui da cestinha. E pra fazer a alça da cestinha, eu fiz dois rolinhos bem fininhos, juntei e vou torcer assim. Mas eu não vou colar ainda, vou esperar a cestinha secar e a alça secar. Depois que tiver tudo bem seco, aí eu colo nela. A cestinha aqui, ó, colei, coloquei. Ela tá um pouco larga aqui, tá vendo? Mas ela vai diminuir quando ela secar mais, que ainda ela só deu uma ressecadinha, tá? Mas, ó, já terminamos. Aqui na parte de baixo, ó, eu vou passar cola aqui e vou colocar um pedacinho de massinha aqui, ó, pra tampar. Deixa secar bem pra colar na base, tá? Aí, eu já fiz o furo aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e eu te vejo na próxima aula.